Boa noite, eu me chamo Wesley, eu sou engenheiro mecânico, atualmente eu sou mestrando do Cefete, onde eu desenvolvo uma dissertação em relação ao conforto térmico, por meio de simulações termoenergéticas na cidade do Rio de Janeiro, geralmente edificações voltadas à cunha social. E assim, eu resolvi começar uma série de vídeos assim, para facilitar o acesso à informação, aos programas que existem, que facilitam e que muitas das vezes são aconselhados pelas normas que sejam utilizadas para estimativa de carga, estimativa de carga térmica, em relação de consumo elétrico, consumo de água, ciclo de vida, da edificação, ou ciclo de vida do sistema que existe na edificação, ou até mesmo projetos que estejam começando, é interessante às vezes avaliar qual seria a melhor estratégia para que se economize energia, para que se tenha um conforto térmico de uma forma mais natural, sem ser por ar-condicionado. Então assim, hoje esse acesso às informações eu acho bem interessante desse ponto de vista. Bom, e as ferramentas que eu vou estar utilizando aqui, acredito que sejam uma das mais utilizadas hoje no mundo, devido mesmo à confiabilidade e ao longo histórico que ela tem em cima dos artigos que foram elaborados por meio dos algoritmos. Mas enfim, bom, para a gente estar iniciando o nosso modelo, a nossa ideia, para a gente estar fazendo, para a gente estar realizando, para a gente chegar ao ponto de realizar uma simulação e poder gerar relatórios para que a gente possa estar analisando e assim planejando algumas estratégias, é essencial a gente ter um espaço. Mas não é qualquer espaço, a gente precisa ter um espaço que é denominado de espaço energético. Ou seja, o espaço ou o modelo energético é um espaço que é diferente do espaço comum. E o SketchUp entende isso de uma forma bem simples, bem razoável. Se a gente dar uma olhada, se a gente pegar a ferramenta retângulo e fazer um esborço aqui, de qualquer espaço que seja, esse espaço com essa metragem, e a gente usar a ferramenta empurrar e puxar, vamos ver que o espaço foi criado e ele está em branco, né? Ele está sem característica, ele não tem nenhuma informação, é simplesmente um espaço. Esse é um espaço comum. Agora, o espaço que é entendido como espaço energético é um espaço que é criado por meio desse cubo aqui, que é um pouco diferente do espaço que a gente criou. Vou fazer os mesmos passos para a gente comparar. Olha a diferença dos dois. Aqui temos um espaço que o SketchUp entende como um espaço comum, e aqui temos um espaço que o SketchUp entende como um espaço que ocorre, que pode ocorrer em simulações, que é um espaço preparado para que ocorra simulações termoenergéticas, né? Então, assim, esse é um espaço comum, esse é um espaço que o SketchUp entende, que é um espaço que é para ser modelado, que é para ser simulado. Então, como o nosso interesse é no espaço que vai ser simulado, vamos apagar esse espaço aqui, utilizando a ferramenta aqui, a borracha, né? Toma muito cuidado, porque se você apagar qualquer coisa que você não queria, o atalho Ctrl Z, muitas das vezes, ele não é eficaz. Aí eu aconselho a usar a setinha e selecionar o que você realmente quer apagar, para não ter esse tipo de problema, tá bom? Então, outra coisa muito interessante, todo o andamento, todo o progresso que você for fazendo, salve. Por quê? Esses programas, eles são pesados, eles trabalham com algoritmos extensos. Então, assim, para o seu computador superaquecer, dá uma travada por custa, e, com certeza, a janela aqui vai estar aparecendo não respondendo. E isso, provavelmente, vai te dar muita dor de cabeça, porque, muitas das vezes, a opção de salvamento automático não está habilitada. Então, qualquer detalhe construtivo, qualquer detalhe mais complexo, faça o salvamento para que você tenha segurança, para que você não tenha dor de cabeça, tá bom? Bom, aqui a gente tem o nosso espaço, que é reconhecido pelo SketchUp como um espaço energético. Nesse espaço, é simplesmente um espaço, não existe, né? Não existe alguma certa configuração para isso aqui ser uma habitação. Se torna uma habitação a partir do momento que eu começo a inserir características de habitações, ou seja, janelas, portas, até mesmo um telhado. Então, assim, para mim, estar inserindo uma porta aqui nesse espaço que foi criado, existem duas preocupações que tem que ter. A primeira, não se deve desenhar simplesmente uma porta com um modelo assim, não selecionado. Está vendo o que a porta virou? A porta virou simplesmente um borrão. Ela não é caracterizada como uma porta, né? Para mim fazer uma porta, para que o programa reconheça que era uma porta, eu tenho duas alternativas. A primeira, um duplo clique, onde vai abrir novamente esse volume aqui, esse volume de controle. Aí sim eu posso desenhar a porta, ou então, clicar aqui com o botão esquerdo, editar grupo e desenhar a minha porta. Aquele detalhe que eu falei era esse aqui, o que diferencia a porta de uma janela é exatamente você utilizar a extremidade do seu espaço para desenhar a porta. Olha como que a cor ficou diferente. Agora, se eu quero desenhar uma janela, é o mesmo processo, só que eu não utilizo a referência, a referência, a referência, igual eu utilizei para a porta. Eu já faço sem utilizar essa referência aqui, essa referência de limite aqui, está vendo? Que começa bem aqui. Então, a janela, eu posso simplesmente fazê-la partir desenhando retângulos. É claro que você vai estar utilizando isso de uma maneira mais certa, colocando as cotas para fazer as janelas direitinhas. Mas isso aqui, voltando, é só um modelo, tá bom? Esse é só um modelo explicativo para que você comece a entender como é que funcionam esses programas, essas ferramentas, para que se possam estar elaborando simulações termoenergéticas. E aí Obrigado.